Bom, sem novidade, agora temos aqui, a lá, exclusivo, 80 mil, Carl, não é bônus, a opção não chama bônus, chama um upgrade aqui exclusivo, pra deixar a arma mais embaçada, incrementa o poder de fogo, tá, calma, muita hora nessa calma, vamos ver como é que tá aqui, tem a shotgun. E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Resident Evil, a versão remaster pra Playstation 4, bora continuar aí, o modo história, parte número 22, então, let's go, vamos que vamos aí, continuar esse jogo épico, vou mandar um salve aqui, Ah é, tem que voltar aqui, peraí, deixa eu voltar pra parte do PC que eu preciso ver os comentários, peraí, tava mudando a HDMI aqui, vamos dar um salve aqui, herdeiro game, suplex motherfucker, já é de lei no Resident Evil 4, é isso aí meu parceiro, de lei, salve pra você Samir, DVS, fala Andy, beleza? Resident Evil 2 Remake, vai trazer? Vou tentar, vou tentar, cara, vamos ver se você estiver disponível com tempo no... quando lançar eu gravo, tá? Gabriel de Almeida, quando terminar a série grava o modo mercenários, e se você se interessar traga o jogo Ace Combat, Assault Horizon, ótimo jogo, sucesso, muito obrigado aí, Gabriel, um abraço, valeu pela sugestão. Luz escura, Andy? Não estou aparecendo nos vídeos passados por causa do trampo, foi mal aí irmão, opa, tá osso, beleza cara, eu sei como é que é, eu sei muito bem como é que é isso daí, viu? Aliás, eu também, eu também estou nessa situação aí, por causa de trabalho, não fazer muito vídeo, não jogar, então, enfim, te dar uma desencanada, porque realmente, é, ocupa bastante o tempo da gente, né? Então, deixa eu mudar agora pro HDMI aqui, vamos que vamos, agora a gente vai enfrentar um boss, mano, faz tempo que eu não estou jogando Resident Evil, tomara que eu não sofra muito... Nesse boss, vamos ver como é que está aqui a situação, ó, né? Não, aqui é o mapa, cara, está orando essa calma, combina, primeiro vamos dar uma arrumadinha aqui na, no Paranauê do Paranauá, Nossa, estou com pouca munição, né? Posso vender essa daqui também, Agora vamos trocar ideia aqui com o nosso Barça, Bem-vindo, tem algumas coisas raras, Tem algumas coisas raras na venda, Stranger, O que você está vendendo? Bom, as munições de TMP, Toda vez que eu leio o TMP, me vem a sigla TPM, cara, na cabeça, velho, Caramba, eu tenho um RPG, cara, qualquer coisa eu meto o louco, velho, Qualquer coisa pra não perder tempo eu meto o louco, mas eu gosto de matar na raça, tá ligado? Ok, comprar? Eu nunca usei muito a Striker, cara, dá vontade de mudar um pouco, deixar a Shotgun normal de lado e... E usar um pouco a Striker, mano. O que ela tem, assim, de... Como é que fala? De vantagem com relação a Shotgun normal, a capacidade dela ali, Eu acho que chega a 100, né? Quando você pega aquela extra, né? Aquele bônus, né? O problema é que a minha Shotgun já está meio que quase tunada no máximo também. Capacidade... Nossa, não acredito que é só aquela arma que tem pra... Pra gente upar, velho. Puta... Azedou o pé do frango agora, hein? Azedou o pé do frango, mano. A gente tá cheio de grana aqui e não dá pra poder upar... A Shotgun, por exemplo. Então eu vou carregar... E a gente tá só com dois sangue, mano. Não dá pra comprar Spray? Deixa eu ver. O que você está comprando? Não dá pra comprar. A Shotgun tá quase no máximo, hein? Puta, eu pensei que eu ia chegar aqui com essa arma... Ah, não, mas não é essa arma que a gente tá. Deixa eu ver. É ela mesma. Capacidade. Vou deixar já no esquema, porque não tem como a gente fazer aquele negócio de poder... É... Como é que fala? O Papa ganhar mais tiro, né? Vamos lá, cara. Vamos que vamos. Eu não sei se eu já deixo... Não, não vou salvar, não. Não vou salvar, não. Vamos direto. Tá. Faz tempo que eu não enfrento esse boss, tá? Faz tempo. Deixa eu ver as armas que a gente vai poder usar aqui. Eu poderia... Poderia meter um RPG nele e pronto, né? Mas eu não vou fazer assim, que é muito sem graça. Vou tentar matar... Direto. Na raça. Ah, você acabou de esquecer. O ritual está terminado. Ela vai com meus homens para uma isla. O que? Eu acho que tem hora de pagar meu desiografia. Eu acho que é hora que eu pagarei meus due respecta à sua imprensiva e timbre à vontade. Mr. Candy... bem-vindos. Ainda bem que ele pega o outro ali também Imagina se a gente tivesse que enfrentar ele Que nem o outro, mano Que a gente enfrentou lá, que foi foda pra matar Eu vou deixar a Magno pra meter tiro nele, velho Esse mestre Monstros, acho que depois disso, haverá um menos a se preocupar Ele me faz lembrar o Irving, né Irving, do Resident Evil 5, né Vamo lá Cara, é mó Ó, treta, velho Vamo pegar as coisas aqui, mano Tem uns negócios pra gente pegar antes, né Ai, caramba, cara Muito rápido, velho Vamos lá Não dá pra vir aqui agora, né Peraí, peraí, peraí É, meu queridão O negócio aqui é embaçado, velho Caramba, que Tá, agora sim Peraí, peraí Caramba, apertei o bagulho, velho Curindo, velho Peraí Não dá pra vir aqui Pega lá Pega lá Pega lá Pega lá Pega lá As és chicas Bom, aqui ele não chega Galera, é muito tempo que eu não mato esse cara, velho Faça ciência comigo, por favor Vamos ver Ai 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 Peraí, deixa eu ver, eu tenho que escolher uma arma Bom, eu poderia meter o RPG, mas eu não quero fazer assim Deixa eu ver Caralho Ah não Puta, difícil, velho Peraí, galera Tá, abriu ali, vamos lá Nossa, consegui matar Muito tempo que eu não mato esse boss Galera, então eu fiquei meio perdido aqui Então, desculpa aí que o bagulho é louco, mano Mesmo assim, até que matei de primeira Suave Vamos lá Foi tranquilo, foi tranquilo Não foi difícil não, mano Sorte que eu consegui apertar algumas vezes ali Eu usei só uma plantinha Vamos pegar aqui os outros itens Caramba Acho que é só isso, né Eu sabia o esquema Eu tô só meio que destreinado De reflexo, né De poder desviar ali Da Dos golpes dele, né Como eu falei Eu poderia ter metido o RPG ali E continuado Mas eu não gosto de fazer isso Eu gosto de matar na Na raça Tá, tem mais um negócio pra gente pegar aqui Mais um item Engraçado Você tá gravando Começa a aparecer Os negócios na rua, né Pra atrapalhar, né Gente vendendo Vendendo Coisa na rua Carro do ovo Ah, beleza Isso é típico dos meus vídeos, né Opa Nossa, é um negócio aqui, velho Ah, não Abafar um pouco esse som aqui Pra poder Gravar Porque senão fica difícil Puta, olha onde colocaram Uma cobra aqui, velho Meu Deus do céu Ah, que se foda, mano Ah, tomar banho Pessoal que tá assistindo aí Por favor, não esqueçam de clicar no like Comentar no vídeo Pra ajudar Pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal Beleza Isso ajuda muito, galera Vamos comentar também Pra Participar aí, né Pretendo terminar esse jogo hoje Sinceramente Até que eu usei Pouco Pouca Deixa eu ver Poucos itens mesmo, né Pra gente poder passar Vamos dar uma arrumada O Paranauê do Paranauá Aqui, ó Sim, eu gosto de deixar os negócios Bem arrumadinho, galera Pronto Vamos ver quais são Quais são as novidades Aqui pra nós Tem que vender Vamos lá Bom, a gente já tinha Já tinha feito algumas mudanças Aqui antes, né Bom, sem novidade Agora temos aqui Ah lá Exclusivo 80 mil, Carl Não é bônus A opção não chama bônus Chama uma Um upgrade aqui Exclusivo Pra deixar a arma mais Embaçada Incrementa o Poder de fogo Tá, calma Muita hora nessa calma Vamos ver como é que tá aqui Tem a shotgun Cara, é o seguinte Eu tenho grana, cara Se eu tenho grana Eu vou gastar Tá ligado? É tudo? 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 50 mil pilas 50 mil Filas, mano Pra incrementar ali O poder de fogo Nossa, exclusivo 120 mil, mano Dá pra pegar Mano, eu vou chegar Com pelo menos Umas 3, 4 armas No talo, velho No final do jogo Acho que é só isso Não dá pra fazer mais nada Aqui é 80 mil E o outro Quanto que é? 120 mil, cara O que que é? Poder de fogo também De 8.0 Vai pra mais Deixa eu ver aqui Mano, tô na dúvida Caramba 6.5 De poder de fogo Cara Agora a arma Ficou bitela, hein Bom Se eu fiz isso É porque eu vou com a arma Até o final, né Então Não tem jeito Agora a próxima Vou esperar Porque 120 Vai me deixar, né Duro Vai me deixar duro Então vamos esperar Pelo menos A nossa arma aqui Ela já tá Já No máximo Eu preciso ver Quanto que tem de munição Pouca, né Vamos lá Vamos que vamos É aqui mesmo? É aqui mesmo Tem um cara aqui No bairro Vendendo Danone, cara Que beleza, hein Ok Ok Got some business to take care of See you later A cara dele olhando Para as pernas da Ada Mulheres Puta, essa cena é clássica, velho Ele fala Mulheres Eu gosto de te dar Mas o Salazar está morto Sim Parece assim O cara nem liga, né Sadler, por que não Deixe-se e deixe a Ashley ir para casa Talvez você Beleza então, galera Mais um vídeo gravado aqui De Resident Evil 4 Versão remasterizada Para PS4 Espero que vocês tenham gostado Por favor, não esqueça De clicar no like Comentar no vídeo Para ajudar a divulgar o vídeo E o canal, beleza Grande abraço E até o próximo vídeo Falou